O estilo, seu irmão, da criança, da alegre o coração Vamos espalhar com amigos da televisão Brincar, 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 brincando mal com o mundo se conquista É hora da criança ser feliz, brincando na Paulista Brincar, 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 brincando no mundo se conquista É hora da criança ser feliz, brincando na Paulista Brincar, 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 laia, 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 laia Laia, 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 laia Eu sou um palhaço, assim bem, e toda a criançada ri de mim Eu fico feliz por quem foi Deus, quem me fez assim E você é a paz, e eu sou o inspiro, seu irmão, e da criançada alegre o coração É isso aí